Quando saio com as amigas Tudo o que mais quero é não ficar em casa Encontrar ou fazer Seja bom lindo ou seja com você Estou rindo, estou muito Olha como ela era linda Nude sua foto, número no Instagram E se o close for certo Tente de comentar Não vou olhar a ser loco Olha pra câmera Eu vou no bem, 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 bem Aceito, vai, 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 vai Eu te digo, vai, 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 vai Oh, 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 oh E eu te encontrei, me pergunto com que roupa eu vou Uma pressão, uma pressão, uma pressão Olha, aqui ela é minha, o nome dela é minha O que eu faço, eu não quero ter Quando eu tenho uma amiga, tudo o que mais quero é não ficar E quero saber o que fazer, seja bonito, ou seja, qual você Se estou rindo, se estou perdi, faça um vídeo, foto, estuda o Instagram E se eu fosse certo, que eu tirei com meus caras da manhã Assim é lento, como eu estou Eu amo os bem, 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 bem Assim vai, 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 vai Eu te amo, vai, 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 vai